Falando agora um pouquinho sobre esporte, atividade física, a gente sabe que é muito importante a prática do esporte, da atividade física, não só traz benefícios aí para a saúde, mas também para a saúde emocional, não só para a parte física, mas também para a saúde emocional. A gente acompanha agora uma reportagem do Israel Espíndola, falando inclusive de um projeto para a melhor idade. Depressiva, angustiada e todos os problemas emocionais que ao longo da vida vai nos castigando. Essa era a vida da dona Vera Lúcia dos Santos, de 65 anos. Era, porque hoje ela faz parte da seleção de vôlei adaptado de Três Lagoas e o esporte mudou completamente a vida desta jovem senhora. Muito parada, parada só em casa, só trabalhando, ficava meio depressiva. Aí depois que eu comecei a treinar, já fazem mais de oito anos que a gente treina, né? Aí melhorou muito, muito mesmo minha vida, muito, em todos os sentidos. Esses vovôs e vovós fazem parte de um projeto que insere o esporte na melhor idade. Homens e mulheres com 60, 70 e 80 anos que chegam com vários problemas emocionais, mas nada que possa ser superado dentro de quadra. Hoje eles têm outra vida. Nessa pandemia eu escutava muito eles falando, mas você também fala com o prefeito. Não é assim, porque eles amam o esporte. E não é só o vôleibol não, tem várias outras atividades em que eles participam e que eles se saem muito bem, porque eles são muito esforçados, muito comprometidos. O mais gostoso é que eu aprendo com eles todos os dias e eles esforçam em tudo que eles fazem. As atividades são para turmas de 60, de 70 e também de 80 anos. E engana-se que esta seleção não cobre por resultados. Nos campeonatos dão o melhor de si para colocar três lagoas no pódio mais alto em primeiro lugar. Está achando que essa turma é fraca? Eles já competiram em várias cidades, competições regionais e jogos a nível nacional. E a seriedade que trazem ao longo dos anos fazem dessa turma muito competitiva, sempre em busca de bons resultados e treinam forte para representar três lagoas. Sim, opa, nós temos seriedade, sim. Não só seriedade, como nós temos compromisso de estar treinando duas vezes por semana durante o dia, mas duas vezes por semana durante a noite. Então a gente tem cobrança. E para ter resultado, a gente tem que ser assim, tem que participar. E isso é bom também para a gente, para melhorar a nossa saúde, nosso desenvolvimento do dia a dia. Eles sempre saem daqui para ganhar. E eu sempre falo para eles assim, ó, o importante é competir. Aí eles me respondem, ganhar é melhor. Eu falo, ué, mas é consequência, né? Eu nunca tenho essa cobrança, o professor também. Mesmo porque a gente sabe que a terceira idade é limitada, né? Tudo dentro dos seus limites. Mas eles vão competir lá com pessoas da idade deles. E eles são muito comprometidos. Se você não tem noção, eu volto todas as vezes dos jogos, eu volto à Fônica, porque eu fico desesperada. E são várias competições e eles trabalham em todas as competições e sempre trazem, assim, coleções de troféus. E você que vive reclamando de dores, ouça o que é a dona Sônia. Dona, não. A atleta Sônia disse sobre as dores da vida. E a senhora jogadora de voa, está com alguma dor? Não. Graças a Deus, não. Por enquanto, não. Estou bem tranquila. Bem tranquila mesmo. Na minha idade, né? Final do ano já vou para meia-meia. Então, estou bem. Graças a Deus. Que bacana, né? Isso aí mesmo. Tem que aproveitar, se exercitar independente da idade.